Fala galera! Beleza? Esse vídeo é o vídeo de como remover o root do seu android totalmente assim Bom, é muito simples cara, você vai retirar o seu root easy, easy mesmo, super fácil Bom, se eu vim no link do texto na descrição, tá aqui esse link aqui Que é esse link aqui, vocês vão entrar nele e eu vou baixar o arquivo Quando vocês baixarem, vamos lá Vai tá aqui na hora interna, download No seu né, no meu caso, vai tá aqui no seu download Tá aqui, universal download, clica nele, instalar Depois você abre ele, e vai aparecer essa tela básica aqui Quando você queira tirar o seu root, aqui ó, pra você comprar, remover totalmente o seu root O seu acesso ao root, não sei o que lá, o backit, não terá como voltar atrás Você vai reiniciar o seu sistema, uma coisa assim E não terá mais root, mais ou menos assim É só você clicar aqui em unroot, que vai refazer o root Eu não quero refazer, eu não quero tirar meu root, ok? Porque tô feliz com root Mas caso você queira tirar seu root É isso Beleza Muito simples com esse aplicativo Bom, é fácil, não é simples assim Se você gostou, deixa o seu gostei Pra ajudar na divulgação do canal Se você não é inscrito, se inscreva Pra me ajudar a me motivar a fazer muitos meus vídeos Um grande abraço e... Falou!